Um feto de 7 meses do sexo masculino foi encontrado hoje no quintal de uma casa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Novo Aleixo, bairro da zona norte de Manaus. Foi a dona da residência que encontrou o bebê e acionou a polícia. Em depoimento ela disse que não havia nenhuma grávida no local e por isso acha que o feto foi arremessado para o terreno dela. O corpo vai passar por exame de necrópsia no IML para que a causa da morte seja identificada. A polícia investiga esse caso. E um cacique tucano foi assassinado a tiros dentro da própria casa que em Manaus ele liderava 42 aldeias e a família acredita que a morte tenha sido uma vingança. O crime aconteceu por volta de uma hora da manhã na comunidade Urucaua, bairro João Paulo, zona norte de Manaus. A vítima é Francisco de Souza Pereira, de 53 anos. Ele dormia com a família nesta cama no momento do crime. Francisco morava no local há pouco mais de duas semanas e liderava 42 aldeias indígenas nas comunidades. Segundo informações da esposa da vítima que presenciou o crime, os três criminosos estacionaram lá na esquina e caminharam até a residência. Ao chegar aqui, eles estavam encapuzados e chegaram a bater na porta. Quando o cacique abriu e percebeu que se tratava de três criminosos, ele ainda tentou impedir a entrada desses três suspeitos. Mas um deles acabou arrombando a porta e matou o cacique aqui dentro da própria casa. Como acordei tordoada, mas ele pediu, pelo amor de Deus, não faça isso, não faz nada com minha família, não faz nada comigo, não faça isso, não faça isso. Eles queriam arrastar ele para fora, ele não foi, ele não saiu, eles mataram ele lá mesmo em cima da cama. No momento do crime, um dos suspeitos chegou a tapar a boca da filha de 11 anos do cacique. O trio fugiu levando três celulares da família. Do Sinéia Ferreira contou que no último sábado, em um repasse do terreno, Francisco foi ameaçado por uma mulher não identificada. Porque ela falou que não ia deixar de graça, né? O que ela quis dizer? Que isso não ia ficar assim, né? A polícia conta com imagens de uma câmera de segurança de uma empresa para tentar identificar os responsáveis pelo assassinato. As equipes já vão partir para campo, levantar as informações, as informações prestadas pelos familiares, com relação com a relação da vítima com a FUNAI, a que ele representava, quais eram suas atribuições junto ao órgão. O corpo de Francisco será velado em uma igreja e depois seguirá para Itacoatiara, cidade natal dele. A juíza Andréa Jane da Silva de Medeiros negou hoje o pedido de prisão preventiva da blogueira Samara da Silva Pinheiro, conhecida como Samara Pavanelli, suspeita de arrancar com uma mordida 80% do lábio da funcionária pública Bianca Castro de Figueiredo. A magistrada aceitou os argumentos do Ministério Público do Estado, que se posicionou contra o pedido, porque Samara não tem antecedentes criminais e se prontificou a comparecer em todas as fases do processo. Samara mora hoje em Fortaleza, para onde foi após a briga ocorrida em um posto de combustíveis há duas semanas. Aqui em Manaus, Bianca permanece internada e vai passar por novas cirurgias. E olha só essa história, um homem foi preso em Manacapuru, suspeito de estuprar a sobrinha de 14 anos. A jovem disse que a mãe tinha conhecimento. O tio ainda chegou a introduzir um cabo de vassoura nas partes íntimas dela. Luiz Rodrigues traz os detalhes desse caso para a gente. O crime aconteceu nesta última segunda-feira, por volta das 8 horas da manhã, na casa onde tio e sobrinha moram juntos, no município de Manacapuru, no bairro de São Francisco. A menina confessou às autoridades policiais que nesta última segunda-feira ela foi estuprada e também teve colocado em suas partes íntimas um cabo de vassoura, que foi introduzido pelo seu próprio tio, além de também ter seu celular quebrado. Ela informou também que a mãe sabia de tudo e que nunca tomou uma atitude. Os abusos eram frequentes e desde os 11 anos de idade ela sofria com isso. A denúncia foi feita primeiramente ao Conselho Tutelar. E de lá a menina foi encaminhada à delegacia, onde prestou todo o depoimento, informando tudo o que aconteceu. Em seguida, na terça-feira, os policiais se deslocaram até a casa da família e lá efetuaram a prisão em flagrante do tio que tem 21 anos de idade. Ele foi preso e agora fica à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz. Que triste, né? Em Parintins, no interior do estado, moradores de uma comunidade rural ficaram em pânico durante um deslizamento de pedras gigantes próximo à serra. Uma pessoa ficou ferida. Esta senhora, agente de saúde na comunidade, conta os momentos de pânico vividos pelos moradores com o deslizamento de pedras enormes vindas do alto da serra de Parintins. Corremos para a porta, aí encheu uma pedra, aí o tio dela gritou, olha a pedra, aí a gente, ela correu para lá e aí eu fiquei atrapalhada, porque eu fiquei nervosa, né? Esta outra moradora foi atingida na perna. Aí disse, eu me lembro só das pedras que tijam nas minhas pernas, né? Aí eu da cor e aí eu falei, disse, bom, então entrega as pedras, porque as pedras estavam passando pela minha frente, pela minha costa. Os moradores mais antigos da comunidade de São Paulo lembram que o último deslizamento de pedras que ocorreu na região foi na década de 60, também num dos invernos rigorosos que a região enfrentou. A serra de Parintins tem 190 metros de altura. A defesa civil voltou de local e o coordenador Samuel Reis alertou sobre um novo deslizamento de pedras. A comunidade está orientada, eles têm consciência que eles estão numa área de risco e graças a Deus essas famílias que estão ali não estão enfrentando resistência de saírem daquele local. No próximo bloco, secretarias de educação do Estado e municípios se posicionam contra filmagens de crianças durante a execução do hino nacional. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto